Oiê, vamos falar de formas de ajudar nesse Natal? A primeira forma é comprando itens que são vendidos especialmente nessa época do ano para presente, como adesivos, calendários, agendas, enfim, itens que você vai usar durante o ano e que são vendidos para que sejam doados o dinheiro. Outra forma bem conhecida é o Papai Noel dos Correios, que funciona todos os anos e ajuda a tornar o Natal das Crianças muito melhor. E a última forma é ajudando quem oferece marmitas ou alimentos nessa época do ano, como o Natal sem fome, o Marmitas do Bem, que é aqui do Sul, e tem outros tantas ONGs que oferecem alimentos nessa época do ano para quem está em situação de vulnerabilidade social. No box de informações tem outros tantos contatos para vocês conhecerem. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica e a gente se vê amanhã. Tchau!